Chegou, rapaziada! Não tem pra onde correr. Tá com medo? Não é aqui. Que agora é semifinal da Supercopa dos Campeões aqui no canal do IDC. Emorações, até rimou, né? É, pois é. Lá vai o Palmeiras, Davidson, o cara, o predestinado, né? Olha que ele fez! Já largou na frente o Palmeiras, em cima do furacão do Atlético Paranaense. Que lindo, Chelsea, hein? Pois é. Lá vai o furacão. Lá vai... Pô, Everton, seguro, meu lindo tempo de falter, né? Não, Everton já pegou, né? Agora é a vez do Gustavo Scarpa para a partida, para a partida! Vai, que é tua! Santos, goleiraço, dois goleiraços aí, mano. Até lá pra vocês, viu? Santos, Everton, defendem muito. Nicão! Nicão para o Atlético Paranaense, bateu muito bem! Tem um goleiro para o lado, para o outro. Até daqui a pouco tem o Flamengo. Tem o Flamengo, Flamengo e Bayern! Se liga aí na sua tela! E, logo mais, afinal, quem será que vão ser? Quem serão os times? Quem serão os grandes finalistas? Deixa, deixa! Lá vai o Rafael Veiga para a cobrança, para a batida! Bateu quase! O Santos pega, mas quase não funciona. É rei de fato! Lá dentro, Rafael Veiga fez, agora beijou Renato Kaiser. Lá vai o Renato Kaiser, que... Tudo igual na cobrança de pênaltis entre os brasileiros, que eliminaram os jogadores. Rony Rústico! Olha o Rony, não deu nem reação para o Santos. Gol do Rony, golaço do Palmeiras. Léo Cittadini, Léo Cittadini para a cobrança! Muito bem! Está tudo igual, por enquanto, está tudo idêntico, né, velho? Vamos ver o que vai rolar. Dudu! Lá vai o 43! Lá vai Dudu! Lá vai Dudu para a batida! Olha o gol do Palmeiras! O Palmeiras faz 4x1 só. Agora fica nos pés ali de Eric ou nas mãos de Everton. Claro que pode, claro, se o Eric fizer, né, vai para as alternadas. Mas pode acabar agora também. Everton com os braços abertos. Lá vai Eric para a cobrança. Lá vai o furacão. Batida, Everton! O Palmeiras está na final de novo. Mais uma vez aqui no canal. O Palmeiras chegou na final de um campeonato com o Pelo V. É, qualidade, qualidade. Que ótimo, o goleiro. Ótimos cobradores. Agora, veja aí, Gabi. O príncipe da Gabi. Predestinado, predestinado também. Lá vai ele para a cobrança. Lá vai o Flamengo. Enfrentando o poderoso Bayern de Munique. Bateu! Bateu! O goleiro para o lado, bota o bola para o outro. O Neuer foi lá para o outro lado, hein. É treta, hein. O Bayern para a cobrança. Munciala. Munciala, é isso? É, é, é. É, eu sou mais o Diego Alves. Vai quieto. O Diego Alves defendeu o Flamengo. A primeira comança do Bayern. De ordem de rascaeta. O uruguaio para a batida. Aqui, coloquei. Nossa, o Flamengo está deixando o Neuer daquele jeito, hein. Agora o Gnabry. O Gnabry para a cobrança. E se bate muito bem. Diego Alves está na tensão. Vai quieto! Ah, Diego Alves! O Flamengo pega duas. Do Bayern logo em seguida. Olha só. Everton Ribeiro. Lá vai o Miteiro para a batida. Atenção agora. Quem vai cobrar é o Robert Lewandowski. O polonês monstro. Já foi o melhor jogador do mundo. Deu aquela paradinha. Tirou do Diego Alves. Que quaternão. Firme, forte, deslocou. Aquele amado. Lá vai o Bruno Henrique. Lá vai o BH para a cobrança. Lá vai o Bruno Henrique. Que nóis. Agora acertou muito o D-Logun. E está tudo igual, hein. O Flamengo teve uma oportunidade. Tomas Miga. Lá vai o Kaiser. Diego Alves de novo. Que quaternão. O cara defendeu três defesas. Bom, Michael. Aquele jeito, Michael. Se fizer, se fizer, é vá para o Neves. Lá vai o Michael. Michael Ronaldo para a cobrança. Lá vai o Robozinho para a batida. E ainda defendeu o Bayern. Todas as vezes no mesmo campo. Bate para fora. Bom, Diego Alves se pegar. Agora está nas mãos do Diego Alves. Quem vai cobrar? É o Kimmich. Não é fácil para ninguém. Lá vai o Bayern. Lá vai o Bayern. Fez o gol. Vai para o alternado. O Flamengo. Quando ele teve oportunidade, né. Teve oportunidade. Errou muito. Não vai para nada. Entra no modo de emoção. Entra naquela expectativa. Toda a tensão agora. O Palmeiras já está na final. O Ilharão para a cobrança. Um, dois, três. Passos do paraíso. Ah, o Ilharão forte. Pelo mesmo canto. Foi teimoso. Mas o Diego Lóia não pegou. Até muito bem. Goretzka. É o Goretzka para a cobrança. Lá vai Goretzka. Diego Alves. O Flamengo no começo da final. Fiquem ligados no próximo vídeo. Que dancinha da treina. Viva a idade pura. Valeu, Anoide. Eu fui. Um grande abraço a todos. Futebol Maglândia. Aqui temos.